Você já presenciou uma cena que o mundo precisa saber, só que ninguém tava vendo? E se eu te disser que eu e a Gabi fomos pra uma ilha cheia de histórias assim? Inclusive gravamos um vídeo de um desses momentos. Gravando. Hoje é dia 18, 20 de janeiro de 2024. Hoje é dia 20 de janeiro de 2024. É isso, foi isso que eu falei. É, mas você falou 18, 20. Ficou horrível pra editar. É, estamos aqui, onde que estamos, Gabizinha? Estamos na Ilha Anchieta. No começo desse ano, eu, que sou o Lucas, e a Gabi, a gente voltou pra um lugar onde a gente viveu um momento muito importante. Não só pra gente. A gente já chegou na novidade, entendeu? Mudou bastante coisa de quase um ano pra cá. A última vez que a gente tinha ido pra Ilha Anchieta foi em março de 2023. A entrada da ilha é a Praia do Engenho, que é uma praia linda com mar azul e a areia toda cheia de buracos feito pela Maria Farinha, sabe? Aquele caranguejo branco. Estamos indo pra Praia das Palmas agora. Olha a tenda do Mergulhando. Na beira dessa praia tinha uma tenda, meio que um cara de tenda de praia, sabe? De plástico branco com cadeira de plástico e mesa de plástico também. Em cima da mesa tinha vários materiais biológicos, ou seja, pedaço de bicho. Peixe, osso de tartaruga, barbatana de baleia. E aí atrás daquela mesa tinha duas pessoas com um uniforme escrito Mergulhando na Conservação. O que você tá falando? Tô aqui com a? Joyce. Lorenzo. Lorenzo e Joyce. Eles são agora os novos voluntários do Mergulhando desse ano, em 2024. Agora nesse mês de janeiro. Vocês estão aqui desde o começo de janeiro, é isso? Isso, desde o dia 3. Um ano atrás, quem fazia parte do Mergulhando na Conservação era a gente. Então a gente tava doido pra conhecer eles. E a gente queria muito mostrar o que tinha acontecido com a gente, não muito longe daquela praia. O vídeo que a gente gravou tem 10 minutos aqui, ó. Nossa, 10 minutos. Mano, quase sofogão umas 50 vezes. Só foi nós dois. Tipo assim, a galera tinha... O pé na areia, ao som do mar de fundo, os dois se apertavam pra ver o vídeo que tava na mão da Gabi. No começo, eles já logo acharam lindo. Enfim, eu vou indo, gente, porque tem 10 minutos. Tinha hora que a gente ficava longe, tinha hora que ficava perto, a gente tava cansadaço. Aí a gente começou a fazer um pouco de pequenas palhaçadas. Só pra provar que não tiramos do Animal Planet. Nossa, tava fundão. Era eu. Tava, eu não consegui chegar na minha vez, eu tentei... Tava que aproveitar. Mas que bonita a imagem, porque pra vocês tão indo de tela. O que eles estavam vendo era uma gravação que a gente fez durante um mergulho ali na ilha, no ano anterior. E de repente, naquela tela praticamente toda azul, aconteceu uma coisa maluca. Olha! Meu Deus! Na hora eu imagino vocês assim. O que tá acontecendo aqui? Não, não, na hora não. Até que eu cheguei neles e eles estavam assim, ó. Os olhos deles brilhavam. E o nosso mais ainda. Gente! Nessa hora a gente já tava tipo, mano, o que tá acontecendo? Meu Deus! Aí começa a aumentar. Aí, ó, tá vindo quase que... Aí vocês já estavam sacando? Sim. Eu já tava surtando. Olha isso, olha que lindo. Nossa, mas que legal. Mano, e aí tipo, 2% na câmera, gente. Meu Deus do céu, graças a Deus. Que grande amor. Gente, tô encantada com esse registro de vocês. De verdade. Eu não tinha visto. E a gente vai... A gente tá fazendo esse podcast agora. Eles não tinham visto esse vídeo e nenhum outro vídeo parecido com o que a gente tinha conseguido gravar. Porque foi um registro inédito pra ciência do Brasil. O que era? Ah, isso a gente vai te contar depois, com calma. Porque antes, a gente tem que contar essa história do começo. Pra entender essa história, antes de tudo, vocês têm que conhecer a gente, o lugar onde a gente tava e as histórias que aconteceram lá. No ano anterior, eu e a Gabi fizemos uma viagem nessa ilha onde ninguém mora. Nós somos biólogos e a gente passou um mês nessa ilha, explorando um mundo completamente diferente. Onde a gente nem consegue respirar sem a ajuda de aparelhos. O fundo do mar. Tudo isso pra tentar encontrar um animal muito especial. A raiachita. Essa ilha, apesar de ser coberta por mata atlântica, ela esconde mistérios, histórias antigas, desaparecimentos, tretas, espíritos, tesouros escondidos e até mortes. A gente passou por perrengue pra comer, pra dormir, pra arranjar água potável. Convivemos com pessoas diferentes, passamos por perigos na natureza. Tipo picada de escorpião, né? Pois é. E mergulhamos todos os dias. Mas apesar de toda essa dificuldade, a gente teve tempo de viver momentos incríveis. Daquele tipo de coisa que só se vive em uma ilha deserta, sabe? E você, ficou com vontade de ir também com a gente? Então relaxa, que a gente te leva nessa viagem em busca dos sinais de vida da raiachita. Porque a gente levou um gravador. É, um gravadorzinho pequeno que eu coloquei uma meia na ponta do microfone pra proteger do vento, inclusive. Que nojo! Enfim, cada um tem seu método. A gente gravou essa viagem inteira. Então se você quer viver essa aventura, continua ouvindo. Eu sou o Lucas Andrade, um biólogo medroso. E eu sou a Gabi Longo, uma bióloga em crise existencial. E sejam bem-vindas ao Sinal de Vida. Um podcast sobre uma viagem de campo, o lugar onde isso acontece e sobre as vidas que se transformaram ali. Episódio de hoje, Planeta da Raiachita. A gente ama a natureza e o mar. Por isso que a gente se inscreveu no Mergulhando na Conservação. O Mergulhando, só pra você entender, é um projeto que é feito por uma galera que estuda a vida no mar. Então ele é tocado por vários biólogos e oceanógrafos do Instituto de Oceanografia da USP. A ideia é que durante três meses do verão, todos os dias, tem alguém pra procurar raias na Ilha Anchieta. Que fica na cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Então pra isso, eles criaram três equipes de voluntários. Uma por mês, janeiro, fevereiro e março de 2023. A gente quer encontrar principalmente essa tal da Raiachita. Uma raia, cara, linda, que dá pra reconhecer de longe. Porque ela é grandona e tem as costas escuras, cheia de pintinhas brancas. E se você vê ela de frente, ela tem um biquinho que parece um pato, sabe? Que ela usa pra fuçar o fundo do oceano e comer vários bichinhos que estão ali embaixo. Só que a gente sabe muito pouco sobre essa raia aqui no Brasil. O que a gente sabe é que ela não é aqueles tipos de raia que ficam enterradas o dia todo. Então ela nada que nem peixe mesmo, normal, em várias profundidades diferentes. Inclusive é lindo ver ela nadando, parece um tapete mágico assim. Mas é justamente nessa profundidade que a galera da pesca industrial arma os seus aparelhos. E isso pode explicar o porquê dela ser uma espécie considerada em risco de extinção a nível global. Tem uma organização que chama a IUCN. É um órgão internacional que faz uma lista bem detalhada de como que está esse estado de conservação de várias espécies. Segundo essa organização, a Raiachita precisa de intervenção humana pra sua conservação. Ele também diz que a tendência da população dessa raia como um todo é de decair. Ou seja, as populações estão diminuindo. E por quê? Uma grande parte dessas populações de raia acaba morrendo por causa da captura acidental durante esses tipos de pesca industrial. Inclusive, grande parte dos dados que a gente tem vem de pessoas, cientistas, que entraram nesses barcos de pesca industrial e coletaram alguns dados. E aí, eles acabaram observando que os pescadores têm pegado cada vez menos raias. O que pode indicar que a população delas está diminuindo rapidamente. A Raiachita vive no Oceano Atlântico. Ela nada por ali. Por exemplo, ela já foi vista no Nordeste do Brasil, na América Central, ali no Mar do Caribe, na costa dos Estados Unidos também, e também em alguns países da África, tipo a Mauritânia e a Angola. E a gente sabe que a Raiachita aparece no litoral de São Paulo também. Mas a gente sabe muito pouco sobre o hábito dela nessa região aqui. Tipo, o que ela faz aqui? Será que ela mora aqui? Será que ela está de passagem? Será que ela se reproduz aqui? Quantos indivíduos tem nessa população? Elas migram? Enfim, não sei. Não sabemos. E é por isso que o Mergulhando é um projeto tão especial. Porque os voluntários mergulham todos os dias com uma câmera na mão para encontrar essa raia. Aí está eu, tranquilo, relaxado, trabalhando em casa, na Babilônia, que é a zona sul de São Paulo. Quando eu recebo uma mensagem da Gabi pelo Instagram. Ou, bora? Ela me encaminhou um post do Mergulhando, escrito, seja voluntário, vagas para a turma de março. Mano, eu fiquei maluco. Eu me escrevi na hora. Mas assim, eu sabia que eu não ia passar, sabe? Eu estava há quatro anos trabalhando como artista e podcaster autônomo. Eu não ia para campo fazer a mó cota. Com certeza, sabe? Tipo, eles iam encontrar alguém melhor, que está se graduando agora, ou alguém que seja mais novo que eu, sabe? E não é que eu passei. Pois é, eu fui um dos seis selecionados. O Lucas Citelli, que é o nosso coordenador, ele mandou um e-mail para a gente pedindo para confirmar a participação em seis dias. Mano, foram seis dias, assim, que se arrastaram para mim, sabe? Porque eu não me sentia no direito de parar o meu trampo, minha vida, em plenos 31 anos, eu ainda não estando estável financeiramente, para me dar o luxo de fazer um trabalho voluntário, sabe? Quem eu penso que sou, mano? Minha época passou. Estou pensando que eu sou, tipo, um playboyzinho, que vai passar um mês sabático numa ilha deserta. Ah, não, velho. Se toca, tá ligado? Depois de perguntar a opinião de muitos amigos, onde a maioria me aconselhou a não ir, eu falei, mano, eu estou há três anos sem férias. No máximo, eu vou encarar como, sei lá, férias trabalhando. E com essa desculpa em mente, eu aceitei. Ah, vamos nessa. Na véspera de ir, estava eu na minha casa, cheio de treco no chão, fazendo as malas para essa viagem. Para não passar perrengue, eu tinha que ir me organizar. Um leite condenável. Eu ia usar tudo o que eu aprendi nesses anos de biologia e viagens de campo e aventuras. Relógio, lanterna, nossa, essencial, lanterna. Eu vou ter deixado meu lado. Aí eu botei meus equipamentos de mergulho na mochila, meu snorkel, meu pé de pato, minha blusa de neoprene. Sabe aquelas blusas de mergulhador coladinha que ajudam a flutuar e protegem do frio? Então. Beleza. Tudo pronto. Aí, nessa hora, me vem em mente uma coisa, assim, uma coisa que é básica, que eu não falei para vocês ainda. Eu morro de medo de mergulhar. É estranho para mim explicar esse medo, mano. Porque assim, eu venho de uma quebrada, de onde a nossa relação com praia quase não existe, mano. Às vezes, a gente vai para algum litoral sujo, comer uma porçãozinha, tá ligado? Tomar cerveja e caminhar na praia. Só. Aí, eu entrei na faculdade de biologia e eu descobri que eu só conhecia a praia poluída, suja, com espuma de poluição. Sério, é sério. Quando eu era criança, eu lembro que eu nadava na praia de Itanhaém. Todo felizão. Mano, ela parecia uma Coca-Cola de tanta espuma laranja, de poluição, né? E eu achava que aquilo era normal, tá ligado? Obra da natureza. E é isso, né? Acessar uma praia limpa é um privilégio. Mas, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a pirar em praia. Porque eu conheci praias limpas. Eu passei a amar rio, mar, lago. Só que na primeira vez que eu fui com os amigos em Ubatuba, eu fui levado por uma corrente. Sabe daquelas correntes que chamam de corrente de retorno? Que te puxa pra longe da praia? Mano, depois de nadar muito, eu consegui chegar na areia. Mano, meu pé fincou na areia com o dedo aberto igual uma garra de águia. As ondas me puxando forte pro fundo. Eu puxei meu corpo pra fora do mar. E eu não voltei pra água mais naquele dia. Eu fiquei em choque. Fiquei com medo de ser puxado pro fundo do mar. Pronto. Tá feito um trauma do mar que eu ia carregar durante muito tempo. Aí, passa alguns anos depois, eu mergulhei algumas vezes também. Só que sempre pertinho do raso, das pedras. Pra não ser levado de novo, né? Aí, um dia, em São Sebastião, tava eu lá, mergulhando. Aí, as ondas me jogaram pra perto de uma rocha. Uma. Duas. três vezes que meu corpo foi jogado contra as pedras. Porra, eu tentava sair, eu não conseguia. Por pouco, eu não bati a cabeça. E num ato de desespero, eu falei, foda-se o mar. Agarrei a rocha, cheia de concha, que tava cortando a minha mão. E escalei a pedra. Tipo, aquela cena do Rei Leão, sabe? Eu escalei e consegui sair do mar. Nem fundo, nem raso. O meu pavor do mar só piorou. Eu fiquei na rocha, sentado, me tremendo e pensando. Eu amo o mar. Mas é melhor eu ficar longe dele. E mesmo lembrando desses traumas, eu fui em busca da Hayashita. Tamo no ônibus agora. Oi. Vai começar a nossa aventura hoje. Hoje é o dia zero. Dia zero. De 31. É. E aí, a gente tava aqui se perguntando por que que a gente tá vindo. Por que que a gente tá vindo? Por que que a gente largou as nossas vidas em São Paulo e veio passar um mês na Ilha Enxeta? E sem receber um real. A ideia é que até o fim desses 31 dias a gente descubra por que que a gente tá aqui. Mas, por enquanto, a resposta é? Não sei. Eu acho que primeiro eu tô indo porque eu gosto muito disso de você só poder ficar na ilha se você tá trabalhando na ilha. Então, é... É um privilégio só nosso. Isso é dos biólogos. É um dos pouquíssimos raros privilégios de biólogos. É, mano. Tipo, você pode ter um barco, você pode ser ricão, mas depois das cinco você não pisa lá na Ilha Enxeta. Não pode. É uma unidade de conservação. E eu acho que talvez tenha sido uma forma de, tipo, me redimir, assim. Não eu, não que eu tenha feito alguma coisa, mas, tipo, ficar em paz mais com trabalhar no campo, sabe? Uma segunda chance pro trabalho de campo pra você. É. Eu tenho alguns motivos pra estar aqui por enquanto, que é, primeiro, eu sou biólogo, a gente é formado em biologia e eu atuei pouco como biólogo, eu acho. E eu quero usar tudo que eu conheci em prol de coisas que eu acredito, tá ligado? E no caso, é a conservação das raias e dos outros peixes e da ilha como um todo. E, tipo, é um segundo motivo é eu amo a Ilha Chieta, velho. E, tipo, eu tenho uma história muito grande com ela e não quero abandonar ela e eu quero estar por perto e poder usar todos os poderes como biólogo que eu tenho pra poder ajudar de alguma forma ela, né? E também, tipo, mano, eu passei três anos dentro de casa, tá ligado? Tipo, foi a pandemia e agora trabalhando como home office e a gente precisa viver um pouco. Tipo, hoje eu trabalhando como home office eu tenho dias que eu vou dormir e eu não tenho história nenhuma pra contar. É, tipo, eu e várias telas na minha frente. E é isso, tá ligado? É triste. Então, eu tô indo pra viver um pouco, velho. Tipo, viver, porra, no fim do dia, sabe, quando eu tô trampando de home office, ah, eu quero viver um pouquinho, vou assistir uma série. Eu quero ser a série, porra. E é por isso que nós vamos transformar esses 31 dias em um reality show. É isso. É isso. É, largados e vestidos. Largados e vestidos. É isso. Esse é o confessionário de hoje. A gente desceu do ônibus no Saco da Ribeira, que é um pier onde tava o barco que ia levar a gente pra ilha. Enquanto a gente tava andando em direção a esse pier, a minha cabeça tava pirando. Eu tinha acabado de voltar pra São Paulo e já ia passar um mês fora. Isso se eu aguentasse o mês todo, né? É que pouco tempo antes dessa doideira da Ilha Anchieta, eu tinha me mudado. Fiz festa de despedida e tudo. Porque eu tinha ido trabalhar no Cerrado Brasileiro. mais especificamente numa região que fica entre Minas, Goiás e Bahia. Bem no meio do Brasil e diga-se de passagem no meio do nada. E eu não aguentei. Eu descobri que aquele lugar não era pra mim. E em menos de seis meses de trabalho de campo volta o cão arrependido. E decide fazer um voluntariado de um mês de novo no isolamento. Com certeza eu ainda tinha muita coisa pra entender. E eu tava contando com a ilha e com o Lucas pra me ajudar nessa missão. Ali no barco a gente viu a nossa equipe pela primeira vez. A Arielle uma caissara toda tatuada mas reservada. A Yara mineira que tava sempre tirando foto com um sorriso que dava pra ver de longe. A Yoshi que vinha de Brasília tinha o cabelo pintado de vermelho e dava uns pulinhos de alegria de vez em quando. E a Amanda super gentil e sempre com as unhas muito bem feitas. Assim éramos seis pessoas três duplas pra mergulhar todos os dias em três praias da ilha. O cheiro de mar a brisa na cara em menos de cinco minutos lá no fundo já dava pra ver os dois picos da ilha se aproximando. depois de conhecer o lugar a gente desceu na Praia do Engenho onde passa um caminho de terra beirando a praia a ruazinha é coberta por árvores mó linda sabe aquelas árvores que parecem que tá ali faz tempo? Os galhos dela tava cheio de samambaia cipó várias plantas trepadeira uns ninhos de passarinho aí lá no fundo dava pra ver dois morros forrados por Mata Atlântica e no meio do mato no fundo da estrada dava pra ver um grupinho de umas oito capivaras deitadas no chão tranquilona relaxada ai que lindas e de frente pro pier tá a administração uma construção um pouco comprida com cara de ser bem antiga sabe? com uma placa escrita Colônia Correcional do Porto das Palmas o que é meio estranho porque aquilo ali parece mais um cartão postal do Caribe sei lá a gente ficou todo mundo alojado no mesmo quarto o que eu adorei porque eu ia morrer de medo de dormir nesse lugar sozinho um quartinho cheio de beliches numa sala da administração no dia seguinte a gente já aprendeu os procedimentos de mergulho pela primeira vez a gente ia nadar em fileira com um coordenador ao longo de uma linha de rochas que a gente chama de costão rochoso em uma praia com uma água bem tranquila segura o nosso mergulho não é aqueles com cilindro é o que a gente chama de mergulho livre a gente fica sempre boiando no fio d'água que nem natação normal só que com óculos de mergulho nadadeira no pé e na boca o snorkel que é aquele caninho que ajuda a puxar o ar sem ter que ficar colocando a cabeça pra fora aí eu pisei na água pedi licença pra ilha na Humilde respirei e a gente entrou com o corpo todo nessa hora eu lembrei porque que mesmo tendo medo eu sempre entro no mar porque apesar de ser apavorante mergulhar é uma das melhores sensações da vida é assim ó o seu pulmão tem ar então o corpo boia naturalmente todos os seus músculos ficam relaxados a sua mente entra em outro estado mais calmo mais devagar com mais cuidado sabe embaixo d'água tudo fica em câmera lenta os movimentos com as pernas precisam ser bem levinho pra não levantar areia pra não espantar os peixes as suas orelhas ficam embaixo d'água então você não ouve nada a não ser isso aqui é muito louco você tá em um lugar onde não é seu sabe é outro mundo e as coisas que você faz é simplesmente bater os pés olhar ao redor e não falar nada só contemplar parece que todo mundo tá voando lentamente embaixo de você várias coisas vão passando um monte de cores azuladas vários tipos de seres vivos coloridos prateados uns com nadadeira outro com bracinho tentáculo escama bico se você se cansar aí é só parar e largar o corpo e descansa de barriga pra baixo mesmo porque você vai continuar boiando é quase uma meditação você foca na sua respiração caladinho não respira tão rápido mas também não tão devagar você esquece de todos os seus problemas eles ficam pra fora d'água e você fica presente 100% presente naquele momento quando você olha pra superfície da água de baixo pra cima sabe não dá pra ver bem o que tá lá em cima fica tudo borrado parecendo um pano prateado um teto brilhante sei lá um portal pra outro universo sabe e o que eu mais gosto de fazer no mar é o que não dá pra fazer na terra que é voar de ponta cabeça eu explico eu prendo a respiração e mergulho lá pro fundo e eu fico de ponta cabeça é difícil você ficar por muito tempo de ponta cabeça você tem que ficar batendo as pernas rodando os braços mas nesse momento eu olho pra baixo dos meus pés e eu vejo essa linha d'água e parece um chão brilhante eu olho pra cima de mim e as rochas parecem o teto de uma caverna cheia de bicho se mexendo parece que eu tô em outro planeta e aí quando acaba meu ar eu solto meu corpo e eu jogo umas bolhas de ar pra fora ao mesmo tempo meu corpo vai suavemente boiando como se o céu puxasse as bolhas e o meu corpo pra cima será que a Hayashita me via fazendo essa dança sem sentido a sensação de mergulhar é de sempre tá prestes a acontecer alguma coisa extraordinária e às vezes acontece logo nesse primeiro dia a gente viu uma tartaruga verde como se ela tivesse dando boas-vindas pra gente nesse novo mundo e pra essa nova aventura eu senti que meu ânimo tava voltando ânimo pra seguir essa nova viagem de campo mas sem desistir dessa vez e eu tava pronto pra fazer as pazes com o mar planeta da Hayashita no próximo episódio que já tá disponível no seu tocador de podcasts a gente vai dar mais alguns passos na nossa investigação em busca da Hayashita e a gente vai descobrir umas histórias estranhas que rondam a ilha e desbloquear mais um medo do Lucas só o começo no nosso site que é sinaldevidapodcast.com.br tem conteúdo extra sobre esse episódio e não esquece de seguir a gente nas redes sociais arroba sinaldevidapodcast quem faz a pesquisa o roteiro a produção e a narração do Sinal de Vida somos nós Gabi Longo e Lucas Andrade a edição de som e a arte do episódio foi do Lucas Andrade esse projeto contou com a mentoria da Natália Silva a trilha sonora original e a mixagem foram do Amon Medrado a identidade visual é do Breno Ferreira a divulgação e as redes sociais são da Amanda Guedes o desenvolvimento do site foi pelo Estúdio Amar o Sinal de Vida é um podcast do Alô Ciência com o apoio do Instituto Serra Pileira que fomenta a pesquisa e a divulgação científica no Brasil e nesse episódio a gente tem alguns agradecimentos especiais para o André Casas que ajudou a gente com a pesquisa sobre a Hayashita para o projeto mergulhando na conservação para o Parque Estadual da Ilha Anchieta e para o Instituto Serra Pileira até o próximo episódio forte abraço tchau tchau Tchau